Iniciou no último sábado a revitalização da Avenida Tupi. Motoristas, pedestres, até mesmo empresários, que possuem seus negócios ao longo da avenida, considerada a mais importante via de Pato Branco, vêem seu cotidiano mudar enquanto a obra é feita. Desde bem cedo da manhã até o fim da tarde, maquinários e trabalhadores atuam neste primeiro momento no acesso norte da cidade, iniciando pelo conhecido Trevo do Patinho e seguindo em meia pista até a Rua Osvaldo Aranha. No total, a obra alcançará próximo de 29 mil metros quadrados. A revitalização da Avenida Tupi, que iniciou no dia 1º de abril, sábado, tem um prazo de seis meses para ser concluída. O valor investido é com um pouco mais de 2 milhões de contrapartida do município de Pato Branco e um pouco mais de 4 milhões do estado do Paraná, chegando aí próximo de 7 milhões de recursos que serão investidos num pouco mais de 1,8 quilômetro de nova pavimentação na Avenida Tupi. Para os motoristas que passam pelo local durante a execução da obra, as palavras de ordem são atenção e paciência. O ponto é um dos que registram maior demanda de fluxo de veículos, interligando vários bairros e pontos importantes, além de espaços universitários, como, por exemplo, a Universidade Federal e o Parque Tecnológico. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito permanecem no local enquanto houver máquinas trabalhando. A obra não deve afetar o funcionamento dos comércios. Rotas alternativas pode ser uma boa pedida durante este período.